Olá pessoal tudo bem? Vou cozinhar um feijão aqui. O que que eu faço com o feijão para preparar ele? Eu escolhi ele. Agora o que que eu fiz aqui? Eu fervi ele, tá? Agora eu vou lá, lavo ele. E depois de fervido, dou um choque térmico na água da torneira. E assim parte solta aquela água escura e não faz a pessoa comer o feijão de gases. Muita gente evita comer por causa disso. E fazendo esse processo aqui não vai acontecer isso. Você vai ter um feijão saudável e sem problema intestinal. Olha a cor da água aqui. No vídeo não parece, mas tá bem mais escuro, tá? Você lava o feijão, tira toda aquela água escura. Essa água que faz dar gás nas pessoas. É uma palavra até desconfortável falar, mas é uma realidade. E aqui tá o feijão lavado, tá? Agora a água escurrida eu vou pôr cozinhar agora. Mais ou menos um dedo acima do feijão de água. E eu vou pôr, ó, uma... Dois fogueturas. Vou pôr um fiozinho de óleo. Bom, pra quem não sabe, um fiozinho de óleo, quando o feijão vai, começa a levantar fervura, vai entrar em pressão, o que acontece? Começa a fazer muita espuma. Pode dar problema na válvula. Gente, nem nenhum feriado pra gravar vídeo. Ou é avião passando, é cachorro latindo, ou carro barulhento passando na rua. Enfim, o fundo é esse barulheiro todo aí. Voltando ao feijão aqui, esse fiozinho de óleo é pra não fazer aquela... Evitar que vai aquela espuma na válvula e dá problema, tá? Muita gente já estourou panela de pressão por esse motivo. Junta aquela espuma e vai tudo pra válvula. E nessa espuma pode ter a pelinha do feijão e tampar as válvulas e explodir a panela. Então, por isso é importante pôr esse fiozinho de óleo, que evita isso. Aqui agora eu vou deixar só dez minutos pra cozinhar o feijão. Aqui eu já tampei. Outra coisa, pra vocês principi... Eu tô dando essas dicas aqui pra principiante que não sabe preparar um feijão. É, depois que pegou pressão, vocês têm que abaixar o fogo. Abaixou o fogo depois que pegou pressão. Ó, pegando a pressão aqui, ó. Quando começar a chiar, vou abaixar o fogo. E um de fundo musical, aí um aviãozinho básico. Não sei se vai dar pra ouvir. Olha aqui a minha geladeira, gente. Geladeira não tem jeito. Você tem que pegar, olha... Tirei todas as peças, lavei tudo. Eu lavo com detergente neutro ou com sabão em barra. O que eu usei aqui foi sabão minuano. Pra lavar todas as peças da geladeira. E ficou assim, ó. Tudo lavado. Agora eu vou organizar o que tem que pôr aqui dentro. Agora é o momento de você fazer isso aqui, ó. Abaixar o fogo aqui, ó. E deixar dez minutos. Ficou assim, ó. Tudo organizadinho aqui, ó. Tem que comprar legumes e verduras. Tudo organizado aqui. Aqui tem quatro dentes de alho. Eu cortei ele pra ficar melhor pra triturar nesse aparelhinho aqui. Isso aqui eu acho fundamental na cozinha. Ficou assim o alho triturado. E o feijão já ficou cozido, gente. Foi quinze minutos, não foi dez. Eu coloquei uma meia xícara de água. E agora eu vou pôr esse tanto de sal aqui. E vou fritar o alho pra temperar o feijão. Aqui tá a folha de louro aqui. O alho dourando aqui, ó. Tem bem pouquinho óleo, tá? Joguei aqui no feijão. Agora eu vou deixar incorporar. Formar um caldo de feijão aqui, suculento, né? E outro detalhe. Isso aqui é um feijão tradicional. Eu não coloco cebola, não coloco linguiça. Nada de condimentos aqui. Só um feijão tradicional mesmo. Eita cheirinho bom. Tá aqui. Não tá pronta ainda, ó. ralo. Isso não é legal, tá? Mas o cheirinho aqui tá uma delícia. Gente, e ficou finalizado o nosso feijão aqui. Olha. Olha isso aqui, gente, ó. Que delícia. Eu vou deixar mais alguns minutinhos aqui. Mas isso aqui, ó. Só pra dar mais uma incorporadinha, ó. Aqui, ó. Depois que você apaga o fogo, ele vai ficar... Dá mais uma incorporadinha, tá? Apaga aqui o fogo e fica... E ficou pronto esse feijão, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é pra principiante que não sabe fazer um feijão. Tem medo de mexer com panela de pressão. E fica aí a dica. Segue o passo a passo aí que vocês vão aprender a fazer esse feijão, tá? Se gostaram do vídeo, compartilha. Dá um like. Se inscreve no meu canal. Fica com Deus. Bom feriado. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.